100 anos da inauguração da Igreja Paroquial de São Pedro da Ribeirinha, um momento alto nesta freguesia, vivido com grande presença das forças vivas numa cerimónia que decorreu exatamente na própria Igreja. Esta data do 6 de Maio tem em conta que houve uma segração da Igreja, uma dedicação, dia 6 de Maio de 2012. Mas como nós sabemos que a Igreja tem no frontispiece 1924, não temos uma data da abertura oficial desta Igreja Paroquial. Sabemos que ela foi tendo sempre remunerações. E então, achou-se por bem associar as duas festas, uma que foi há 12 anos, chamada a dedicação ou segração, com o centenário. Agora, uma data que nós sabemos que está mesmo registrada é a data da benção. E esta será no dia 15 de novembro do ano que vem. Isto temos um ano e meio, praticamente para determinadas atividades. Este é um templo que marca a vida da comunidade cristã da Ribeirinha. Muito, muito especial. Eu, vamos fazer 80 anos, e há 50 e tal anos que eu vim para um encontro de xalão e comecei a trabalhar nesta Igreja, trabalho nos movimentos, ajudo na Igreja, sou acolte, fui instituído acolte e faço todo o serviço da paróquia. Só não digo-me isso e nem confesso. O resto, eu faço tudo na paróquia. E ainda canta? Canto. É um gosto participar para si nestas celebrações do centenário? Sim, muito, muito, muito gosto mesmo. O centenário da construção da Igreja Paroquial de São Pedro da Ribeirinha contou com a Eucaristia, na qual participaram diversos sacerdotes. A cerimónia foi presidida pelo padre Gregório Rocha. Alguns tiveram infunções. Outros, porque fazem parte da nossa equipa, da equipa que eu faço, parte que é chamada a Periferia Leste, que é o padre Domingos, o padre António Henrique, o padre Luís Silva, mas outros também, no fundo, foram convidados vários sacerdotes. Agora, eu sei que eles têm as suas reuniões, mas mesmo assim, é uma representação. Foram convidados outros padres, que são de outras ilhas, que tiveram a trabalhar nesta paróquia e não puderam estar. Suponhamos, teve o padre Jacob, que agora é o ouvidor, e que era para estar, mas pronto, hoje ficou doente. Na ocasião, foi benzido o novo cadeiral, ofertado pela Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia ofereceu aquele cadeiral que foi benzido. É um cadeiral novo, porque o que nós tínhamos já era antigo, e então a Junta ofereceu, a parte principal, a cátedra, ou a cadeira de presidência, que é uma das funções, como o padre falou, que é importante na própria celebração. E por isso é que ela foi benzida. No ofertório, alinharam as forças vivas da Ribeirinha, a animação litúrgica acouba um coro preparado para a ocasião. O seminarista Fábio Silveira tem dinamizado coros da Ribeirinha nos últimos quatro anos, em contexto de trabalho pastoral do seminário. Para este dia, convidaram-se os diversos lugares da freguesia e também o coro juvenil. Este ano estou em mais de um ano, estou a completar o quarto ano, que estou à frente do grupo com a Bianca, e ao mesmo tempo coordeno outros grupos da paróquia, como o grupo de jovens também tem uma colaboração. E hoje tivemos aqui uma presença, quis fazer esta partilha coral com eles, porque eles também fazem a animação das nossas missas. O nosso grupo coral é responsável por animar as missas dominicais que ocorrem ao meio-dia e meia aqui na Igreja Paroquial, podemos dizer Igreja Matriz da Freguesia. E o grupo de jovens faz a animação litúrgica uma vez por mês, quando há a missa da catequese, que é a missa mais juvenil. Como é que tem sido trabalhar? Quer com os séniores, quer com os jovens? É um desafio. É um desafio muito grande. Este couro, estavas-me a perguntar no início, este couro que foi apresentado hoje é um couro excepcional, porque não é o couro da paróquia. É um couro que foi constituído para esta celebração. Foi dado lugar nesta celebração a que incorporassem todos aqueles que pertenciam aos grupos corais dos centros de culto da freguesia, que são três, a Ladeira Grande, Santo Amaro e aqui São Pedro da Ribeirinha. Veio quem quis vir, quem pôde vir, porque isto é uma freguesia muito ativa, muito cheia de festa, e é festas atrás umas das outras e alguns estão a descansar de uma festa de ontem e a preparar-se para outras nas próximas semanas. Portanto, tivemos aquilo que foi possível e foi um couro constituído então por estes três grupos dos centros de culto, mais os jovens que também se associaram aqui. É claro que eu quis dar um destaque porque os cânticos que foram escolhidos foram específicos da liturgia de hoje, que é a dedicação da Igreja do dia 9 de novembro, a Basílica de São João de Latrão, e o grupo de jovens não tinha realmente um repertório que pudesse complementar mais uma liturgia destas. Por isso, quis também dar um destaque e meter um cântico de ação de graças mais de cariz juvenil para vermos que a nossa paróquia, a paróquia da Ribeirinha, é dinâmica e abrange todas as faixas etárias e não está morta, está viva e tem um futuro promissor à vista. Os jovens têm um grupo muito presente nas atividades que dizem respeito à Igreja. É um grupo muito ativo, somos 40 elementos, fazemos diversas atividades ao longo dos anos, já tivemos o Dia Mundial da Juventude aqui duas vezes, já tivemos a Vigília do Dia Mundial da Juventude aqui e este ano vamos ter outra vez a Vigília do Dia Mundial da Juventude em Novoembro cá. Também fazemos parte da animação das equarestias, fazemos parte também dos grupos de ornamentação e limpeza da Igreja, temos dois meses que a gente faz essa parte, mas eu também faço parte também dos grupos de limpeza porque eu é que faço as declarações aqui da Igreja junto um grupo e pronto, a gente somos uns jovens que gostamos de estar na Igreja, acompanhamos o pessoal mais novo, eu já estou na casa dos 25 anos e temos jovens mais velhos e temos jovens mais novos, como é óbvio e à medida que as catequesas vão terminando, tem entrado cada vez mais jovens para o nosso grupo. Portanto, não tem sido difícil manter os jovens ligados aqui à Igreja? Não, porque somos uma freguesia muito unida e ligada à fé. A festa do centenário da construção deu assim início a 18 meses de comemoração dos 100 anos da benção do templo. Vamos tentar, como temos aqui o artefado, o fado alado, pessoas que fazem parte desses grupos, temos um improvisador fadista que é o Fábio, vamos tentar criar momentos culturais, porque há já também, qualquer uma dessas filha harmónicas faz um concerto, normalmente em janeiro é o concerto do ano novo aqui pela filha harmónica Recreio dos Lavradores e normalmente ou no dia 29 de junho deste ano ou no dia 7 de dezembro que é véspera de Nossa Senhora das Graças que é padroeira também da União Católica da Serra, vamos sempre aproveitar esses momentos para criar momentos musicais depois também momentos de convidar um padro do seminário a vir fazer uma reflexão, por isso vai ser sempre tudo à volta a igreja física mas muito mais importante as pessoas que fazem parte desta igreja. Durante este ano e meio as duas filha harmónicas da freguesia vão também marcar as celebrações com um tema musical no seu reportório escolhido por cada uma e apresentado no final da Eucaristia. O objetivo é aquelas duas peças que foram ouvidas hoje quando no fim de uma pressão fazem uma saudação normalmente ao padroeiro ou à festa que sejam esses dois momentos porque para procurarmos fazer sempre memória do que foi os fundadores desta igreja, desta igreja física porque no fundo a vida da igreja continua sempre. A finalizar um beberete de convívio e uma comunidade em festa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto